Mais uma morte de recém-nascido foi registrada no materno infantil na noite de domingo. Álvaro Júnior morreu na barriga da mãe, Maria do Remédio Costa. A gestante deu entrada no materno infantil às 10 horas da noite de sábado. Ficou em observação. Durante esse tempo em que esperava ter a criança em parto normal, perdeu muito sangue e somente às 19 horas de domingo foi para a sala de parto. A criança já estava morta. A família acredita que a doutora demorou muito para fazer o parto na gestante. A criança já estava morta. A gestante, segundo a família, fez todo o pré-natal sem riscos e estava ansiosa para a chegada do primeiro filho na família. Ela continua internada, teve hemorragia e está precisando de três bolsas de sangue O positivo. O pai da criança pretende registrar ocorrência na regional de Pinheiro. Ele diz que a esposa estava com medo de ir para o materno infantil diante das constantes mortes. Álvaro já estava com planos de enviar a esposa para ter a criança em São Luís, mas não deu tempo. Este é o segundo caso de morte de crianças que veio a público no materno infantil este mês. Na semana passada, Rosângela Maria denunciou a morte do sobrinho, que foi entregue à família dentro de uma caixa. Procuramos a direção do materno infantil para dar explicações. Este homem afirmou que a direção enviaria uma nota hoje para esclarecer os fatos, mas ao procurarmos a maternidade hoje pela manhã, não fomos recebidos. Por telefone, a secretária Sheila Cordeiro disse que enviará a nota amanhã e que a estará na Câmara esclarecendo os fatos. Esta é a segunda morte de recém-nascido no materno infantil na rua Isidório Pereira, no bairro Alcântara. Ano passado, esta senhora sofreu com a morte do neto. Chegou a registrar a ocorrência, mas o caso continua sem solução. 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 Obrigado.